Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Às 10 horas da manhã, no aeroporto da cidade, a presidenta vai conceder uma entrevista coletiva a emissoras de rádio e TV da região. Às 11h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar mais de 2.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em dois parques residenciais. E termina hoje o prazo para que os selecionados na segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, façam a matrícula na instituição de ensino. A partir de segunda-feira, as vagas remanescentes serão destinadas aos interessados que já concluíram o ensino médio. Os nomes dos selecionados na segunda chamada do SISUTEC já estão disponíveis no site do Ministério da Educação. Daniela Almeida, Direto do Planalto. Música Legenda Adriana Zanotto